Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. E prestei concurso pra escolas militares e fui aprovado. Então, mas quando te perguntavam o que você queria ser quando crescer, você tinha alguma ideia? Com 15 anos de idade eu me apaixonei pelo exército. É? E daí... Mas tinha alguém na família? Não, 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 não. Eu fui o primeiro militar na família. E me apaixonei porque o exército esteve na minha cidade em 1970 e a gente veio no pessoal fardado, moleque, cara, tinha 15 anos de idade, né? Gostei daquilo e daí me interessei, prestei concurso e segui a carreira. Fiquei total 15 anos no exército brasileiro. E foi uma vida sempre difícil, a vida de militar. Tem umas fotos aí que a gente foi atrás? Tem aí? Vai colocando aí. De repente ele vai comentando aqui. Eu acho que eu vi algumas coisas da infância. Então, é... Depois entrei na política, foi dois anos virador, depois fiquei 28 anos como deputado federal quando me rejei presidente. Aí ninguém acreditava. Até em casa mesmo. É mesmo? Quando eu falei que viria candidato foi em 2014. E essa foto aí? Vamos ver. Essa aqui é na academia. Cadê você? Cadê você aqui? Aí é o segundo ano. Tô aqui, ó. Esse magreiro do meio, do meio certinho. Ah, do meio? Aumenta aí. Aí é uma partida... Dá pra o pessoal de casa ver também? Tá. É o segundo ano da academia. Isso foi em 75. Eu tava no time de basquete. Eu já fazia tudo, né? Tudo? Futebol, basquete, pentato militar, corrida de fundo. Só não era velocista. O Oeste fazia tudo. Polo aquático. Era um atleta... Bom, vamos assim dizer, né? Depois fui atleta das Forças Armadas, de pentato militar. Pentato? É. É cinco provas. É tiro, pista, corrida de oito quilômetros, lançamento de granada e natação. Natação com obstáculo. É típico da carreira militar. Não tem nada aqui fora não. Mas quando você entra na carreira militar, qual que é a projeção que você faz lá dentro de crescer lá dentro? Existe o plano? Não, o que acontece? Você uma vez terminando a academia e resenha, você é declarado a esperança oficial e depois tem uma carreira até o posto de coronel. Dali pra cima. Você pode ser até coronel. Até coronel. É praticamente garantido. Dali pra frente afunila muito e não tem espaço pra todo mundo ser oficial general. Entendi. E cada turma, em média, quatro chegou ao final da carreira, que é general de exército, com 45 anos, 46 de serviço. Depois, a princípio... Vai colocando foto, tá? Depois, a princípio, vai pra casa. É a carreira. Certo. É que o mostro... E esse era teu plano inicial? Era, foi esse plano. Política não era? Não, não, nunca passou. Foi sem querer. Eu dei uma declaração na revista Veja. Isso aí é... Isso é? E na minha fazenda Quirongose, é o Dourado Paulista. Eu e o meu irmão mais velho aí. Eu devia ter aqui, talvez, uns oito anos de idade aí. Tá com uma... Qual que é você? Sou da esquerda, mais baixinha. Ah, tá. O meu irmão mais velho. É... Até que eu tava bem arrumado, né? E a calça com... É, a canela aparecendo, né? Eu confesso que essa foto, há muito tempo, eu não lembrava dela. Mas é o senhor mesmo. Sou eu mesmo. Eu esqueço a esquerda aqui. Tá ali um sapato, deve ser algo parecido. Uma bochina, né? É, o meu irmão tá com chinelo de Deus. Será que é um quixute? Tá até aberto aqui na parede. Parecido com... Ah, mas quem tinha um quixute era... Não, quixute era o sonho, né? Um bomba maioral também. É. E tinha a diferença do pessoal que amarrava na perna e o que amarrava embaixo, né? Eu aprendi a dirigir na fazenda com o Trator Valmet e o Marcio Fegso. Também ajudava lá um capataz que alava a fazenda. Meu pai era administrador da fazenda. E olha a coincidência. Aqui tinha um dono da fazenda. Certo. Aí em cima tinha um morro, uma casa muito grande. E esse, um dos hobbies desse dono da fazenda, o nome dele é Jorge Alvas de Lima. Sim. Ele caçava na África. Leões, elefante. E fiquei lá. Meu pai ficou uns dois anos lá. Ouvimos raras vezes. Mas o que? Seu pai trabalhava pra ele? Trabalhava como administrador de fazenda. Ah, entendi. E, obviamente, conheci ele de... Ele fica aí lá duas, três vezes por ano. E a casa dele é muito bem imobiliada com ornamentos de animais, né? Pela de leão, etc. E, por coincidência, o ano passado nos descobrimos e eu fui visitá-lo. Ah, é? Bom, ele está vivo, então, ainda. Bom, ele está vivo. Me deu de presente o rifle que ele caçava leões na África. E ele, obviamente, ficou feliz em me ver. Lembrava muito pouco de mim. Eu lembrava mais dele do que ele de mim, né? Hoje deve estar o quê? Ah, deve estar com mais de 90. Caramba. Mas já estou com 67, mais de 90. Então, foi um encontro bacana. E recordações, coisas que acontecem na vida da gente. Quem diria ele, o filho do empregado de uma fazenda dele, é chegar à presidência da República. As coisas acontecem. Exato. Na vida da gente, né? Eu mesmo, né? Nessa linha temporal, então, presidente, quando você vai para essa carreira militar, quanto tempo você fica lá? Não, você fica no mínimo 30 anos. Você pode requerer a aposentadoria. Agora são 35 anos, no mínimo. São 35 anos. Lógico, quem prossegue na carreira, vai ser general, de brigada, divisão, exército, pode ficar até mais 12, né? Entendi. Depois tem a aposentadoria, compa o solo e vai embora de vez. Então, a pessoa trabalha, quem chega no último posto, em média, 46 anos de serviço. Se aposenta, né? Vai para a reserva remunerada. E quais são suas lembranças dessa época aí? As lembranças maiores foram na fronteira. Eu estive em Niuaque, Mato Lula do Sul. Porque vocês eram mandados para algumas missões? Você paga uma cota de fronteira. Você é obrigado. É, é obrigado aí, né? Eu cheguei lá. Aí também eu estava numa pista de hipertato militar aí, fazendo uma pista aí. O cara magrinho pesava. O cara magrinho pra caramba. Eu acho que uns 20 quilos. Estou com 90. O cara magrinho pesava. 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 Tchau, tchau